Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte, tô muito empolgado com essa garrafa da KTO, cara. Além das melhores odds, dos melhores mercados, KTO tem a melhor garrafa do Brasil. Vamos falar sobre o maior clássico hoje do futebol do Paraná. O clássico que eu acho que dá mais trabalho e faz o torcedor do Atlético pensar mais. Não é Atlético Curitiba, não é Atlético Paraná. Hoje eu acho que esse grande clássico do futebol paranaense, ele consiste nas diferenças entre o Atlético da Libertadores e o Atlético do Campeonato Brasileiro. Pode parecer meio doido falar isso, mas é por aí, sabe? Porque pra torcida do Atlético tá ficando cada vez mais claro que esse time é um time de Copas. Pra torcida do Atlético tá ficando cada vez mais claro que existe uma diferença muito grande entre o comportamento do Atlético em jogos de Libertadores, em jogos de Copa do Brasil e o comportamento do Atlético em jogos de Campeonato Brasileiro. E isso começa a ser um problema a partir do momento que o torcedor do Atlético também busca algo a mais no Campeonato Brasileiro. Ano passado foi uma boa campanha, a gente ficou nos seis primeiros lugares, mas eu acho que o protagonismo que o Atlético consegue nas Copas, o torcedor quer ver um Atlético protagonista no Campeonato Brasileiro da mesma forma. E eu acho que isso é legal, eu acho que essa mentalidade vencedora de sempre querer mais é importante, mas eu acho que isso gera uma pressão que não necessariamente o Atlético consegue atender. O Atlético tem um limite do que ele pode proporcionar ali pra sua temporada. A gente quer ver um Atlético chegando em final de Libertadores, a gente quer ver um Atlético chegando em final de Copa do Brasil, ficando nos dois primeiros do Campeonato Brasileiro, mas nem tudo é possível, sabe? Então, eu acho que o primeiro ponto a se entender é esse. Não é uma diferença tática, técnica, física, é uma diferença mental. O Atlético, ele lida diferente com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro pro Atlético não é a primeira e nem a segunda prioridade, é a terceira. Pensa na sua vida, qualquer coisa que você lide como terceira prioridade, você vai se matar por aquilo? Sabendo que você vai ter que se matar três dias depois pra aí sim suas principais prioridades? E hoje as Copas pro Atlético é quem aproxima o Atlético dos títulos, é quem fez o patamar do Atlético mudar, sabe? Mas esses números que a gente vai mostrar agora, eles são números interessantes, tá? Porque eu imaginava uma diferença maior. Por exemplo, eu peguei os dois jogos do Atlético da Libertadores, Alianza e Galo, e peguei os dois jogos do Campeonato Brasileiro, que foram contra Fluminense e Goiás. O Atlético marcou dois gols na Libertadores, marcou dois gols no Campeonato Brasileiro. Não marcou gols nem contra Alianza, nem contra o Fluminense, marcou gols contra Goiás e contra Atlético Mineiro. Detalhe, o Atlético ainda não marcou gols fora de casa, e os quatro gols que ele fez ao longo das competições foram gols em casa. Então é um ponto a ser levado em consideração. E nos dois jogos em casa que o Atlético marcou, ele fez dois gols. Resultado que, se a gente não tomar gol, obviamente, é um número de gols que nos classificaria contra a equipe do CRB. Então acho que esse é um ponto interessante da gente ter a percepção. Sofremos dois gols no Campeonato Brasileiro, dois gols do Fluminense, e sofremos o gol do Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América, gol do Paulinho. Aí a gente começa a aprofundar um pouquinho os números aqui. Se fala muito da questão da posse de bola, né? Que o Atlético é um time que não tem posse, que o Atlético é um time que não sabe ficar com a bola. E eu vou além. Eu acho que o Atlético é um time que não quer ficar com a bola. Não tem nada a ver sobre conseguir. É um time que não quer. Óbvio, tem alguns momentos ali que se estrutura, ataca, ocupando o campo do adversário, tenta valorizar um pouco mais a posse. Mas a maioria das vezes é um Atlético que busca um jogo sem bola, um jogo de transição, um jogo onde busca ataques mais rápidos, um jogo onde bota a bola no pé do adversário, até para o adversário se autoenrolar. Mas a partir do momento que, por exemplo, você pega um Fluminense, que sabe pra caralho o que fazer com a bola, o plano do Atlético, ele se torna falho. Então, assim, essa intenção, ela precisa ser reavaliada. Às vezes, a melhor proteção para o Atlético é ficar com a bola. Óbvio que a gente não teria 60% de posse de bola no Maracanã contra o Fluminense. Mas se a gente tivesse um pouco mais, talvez teria sido a melhor opção para tirar ritmo do jogo do Fluminense e para que a gente pudesse se defender melhor. Aí você entra aqui, o número de... Mas é um número próximo, tá? 37,5% e 41% ali. O Atlético fica um pouco mais com a bola no Campeonato Brasileiro. Acho que tem muito a ver também do jogo contra o Goiás, onde a gente conseguiu ter mais posse, né? Mas também nenhuma diferença muito grande. Finalizações 23 a 21. Número bem parecido. O Atlético criou situações para finalizar mais de 10 finalizações em média por jogo em todos os jogos, seja Campeonato Brasileiro, seja Copa Libertadores. Mas aí que tem um grande pulo do gato. Talvez, para mim, seja a discrepância mais chamativa. O Atlético na Libertadores finalizou nove bolas no gol. O Atlético, até agora, no Campeonato Brasileiro, finalizou quatro. E, assim, esse aproveitamento, essa eficiência maior do Atlético na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro, acho que tem muito a ver com concentração, cara. De verdade, acho que tem muito a ver com concentração. Você chega na cara do gol na Libertadores, você sabe, não posso perder. Você tem muito mais senso de urgência, você tem muito mais ímpeto para decidir o jogo como um todo. No Campeonato Brasileiro, eu vejo o Atlético até criando boas oportunidades. Por exemplo, o Madson teve uma cabeçada, teve outra que ele chega ali e tal, teve uma bola ou outra ali do Pablo. Mas essas oportunidades, elas são resolvidas de uma maneira um pouco menos caprichosa. E talvez seja esse o grande pulo do gato para o Atlético ter um desempenho melhor no Campeonato Brasileiro. Que o Atlético, ele consiga aproveitar as chances que aparecem para ele e se concentre para isso da mesma maneira que na Libertadores. Porque, aparentemente, as chances, elas estão surgindo em ambos os campeonatos. Pode ser que no Brasileiro a gente chute um pouco mais de fora, pode ser que na Libertadores a gente construa um pouco mais, mas mesmo assim, um número é muito parecido. Mas como o Atlético lida com essas oportunidades de gol, que eu acho que é o grande ponto. Óbvio que na Libertadores você tem o Vitor Roque, você costuma jogar com o seu time principal, mas, cara, o gol está ali. Você pode finalizar melhor ou você pode finalizar pior. Óbvio que alguns jogadores têm essa capacidade técnica, mas se você tiver um pouco de capricho, você vai acertar o gol. Não estou falando nem para fazer o gol, tá? Estou falando para acertar o gol. A questão de desarmes é muito próxima também. O time da Libertadores desarmou uma vez a mais. E duelos ganhos, o time da Libertadores ganhou um pouco mais. Ganhou 11 duelos a mais. Também é reflexo de um pouco mais de concentração na competição sul-americana, sabe? Então, assim, o que a gente pode concluir desses números, pelo menos na minha visão? Existe uma diferença. É claro que existe uma diferença. E é normal que exista uma diferença. Uma é prioridade. Outra não é. Tudo certo. Mas... O que não pode existir é um desleixo. O que não pode existir é a falta de capricho. É a falta de capacidade competitiva. Isso o Atlético não pode permitir no Campeonato Brasileiro. E eu nem sei se foi o caso do jogo contra o Fluminense, não. Eu sei que você vai estar revoltado. Eu sei que nessa minha fala pode gerar um desconforto em você. Mas eu ainda acho que o que a gente viu contra o Fluminense por exemplo, não foi um Atlético covarde. O que a gente viu contra o Fluminense foi um domínio do Fluminense. Acho que tem muito mais a ver com o lado de lá do que com o lado de cá. Mas óbvio. Acho que a gente precisa bater na tecla. É um Atlético que precisa urgentemente repito aqui urgentemente se dividir melhor. É um Atlético muito bom na Libertadores e é um Atlético não tão bom no Campeonato Brasileiro. A gente tem que ser muito bom na Libertadores e bom o suficiente pra se aproximar no Campeonato Brasileiro. O time não é ruim, o elenco não é ruim, o material humano não é ruim e o trabalho do Paulo Turra não é tão ruim quanto vocês falam. Só que eu acho que a mentalidade do clube nas duas competições ela passa a ser muito diferente. Eu acho que isso passa a ser um problema. Sabe? Tamo junto a nós, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Valeu, 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 valeu.